Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender o phrasal verb break down através de algumas frases. Então, pratique as seguintes frases. My car broke down yesterday. O meu carro quebrou ontem. She broke down and wept when her pet died. Ela perdeu o controle e desatou-se a chorar quando o seu animal de estimação morreu. The fireman broke down the door and managed to get in. O bombeiro deitou, quebrou, deitou a porta abaixo e conseguiu entrar. Negotiations between the two countries have broken down. As negociações entre os dois países fracassaram. We encountered a lot of resistance at first, but we managed to break it down in the end. Enfrentamos muita resistência a princípio, mas conseguimos ultrapassá-la no fim. A molécula de água pode ser dividida entre dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, faça entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço e até a próxima aula!